E aí Cururipe! É Michael Beltrão É 15 e João Paulo É sem leisão Eu volto certo, aperto o verde e confirmo Michael Beltrão É compromisso com um pouco de Cururipe e Pindorama É Michael Beltrão Cururipe, nosso orgulho, eu sei que em 15 tá gravado No coração É 15 e desenvolve Aumenta educação Saúde pro povão Vou confirmar Michael Beltrão Meu prefeito, tô com você Nós vamos te eleger Mike e João Paulo é pra valer Eu vou votar Michael Beltrão Eles e João Paulo vão trabalhar Eles têm compromisso, vão nos ajudar É Mike e João Paulo que vão confirmar Eu vou votar Michael Beltrão Eles e João Paulo vão trabalhar Eles têm compromisso, vão nos ajudar É Cururipe, nosso orgulho, que vão confirmar Cururipe já sabe O 15 é diferenciado O 15 é diferenciado É 15 e mais de João Paulo É seleisão Eu volto certo, aperto o verde e confirmo Michael Beltrão É compromisso com o povo de Corolipe, Pindorama, é Maicon Beltrão Corolipe, nosso orgulho, eu sei que o 15 tá gravado no coração É 15! Desenvolvimento, educação, saúde pro povão Vou confirmar Maicon Beltrão Meu prefeito, tô com você, nós vamos te eleger Maicon e João Paulo é pra valer Eu vou votar Maicon Beltrão, eles e João Paulo vão trabalhar Eles têm compromisso, vão nos ajudar É Maicon e João Paulo que vou confirmar Eu vou votar Maicon Beltrão, eles e João Paulo vão trabalhar Eles têm compromisso, vão nos ajudar É Corolipe, nosso orgulho, eu vou confirmar Corolipe, tá tudo certo! Dia 15 de novembro, é Maicon e João Paulo 15! É 15! É 15!